Nós vamos falar sobre o Carnaval 2021, viu? Por conta da pandemia, a tradicional festa tem sido cancelada em diversos estados. Aqui em Três Lagoas, o comércio varejista informou que pretende transformar o ponto facultativo em dia útil, viu? E que será... Mas o que será, né? Que a população acha disso, de transformar esse ponto facultativo, que pra muitos é considerado feriado. Muita gente acha que o Carnaval é feriado, e não é, viu, gente? É, ponto facultativo, né? Mas as pessoas acabam emendando aí, mas esse ano, por conta da pandemia, não vamos ter a tradicional festa. E o que a população acha disso? A Kelly Martins foi às ruas da cidade e ouviu a opinião dos moradores. Sem aglomerações e mantendo o distanciamento social, as regras para evitar a transmissão do coronavírus continuam as mesmas para 2021. Por isso, a festa de Carnaval tem sido adiada em diversas regiões do país. E o tradicional ponto facultativo, transformado em dia útil. E o que a população acha disso aqui em Três Lagoas? Eu acho que deveria ser um dia útil. Por quê? Porque com a pandemia, Carnaval, acho que não vai rolar não. Rola muito não. Trabalhar, também abrir o comércio, seria interessante também, né? Aí não age muita aglomeração, todo mundo trabalhando, né? E evitar mais as festas aí, bebida alcoólica, né? Que é algo bem mais forte. Continuar trabalhando, né? É. Por causa que, realmente, se ficar parado, não vai... A gente não vai conseguir as coisas, né? Tem que trabalhar. De acordo com o calendário municipal de feriados, o dia 16 de fevereiro é considerado ponto facultativo. Da mesma forma, no dia 17, a tradicional quarta-feira de cinzas. Nesse caso, o expediente está previsto para iniciar a partir da uma hora da tarde. Mas a Prefeitura já sinalizou que estuda a possibilidade de transformar esses dois dias em dias úteis de trabalho. A decisão oficial deverá ser anunciada ainda nesta semana. Assim como o governo do estado, que já informou que também estuda cancelar o ponto facultativo do Carnaval em Mato Grosso do Sul. Por outro lado, o comércio varejista de Três Nagoas disse que já prevê a possibilidade de manter as lojas abertas nos dias 16 e 17 de fevereiro. O presidente do sindicato da categoria explica que a medida é uma forma de compensar prejuízos econômicos de 2020. Como esse ano nós não teremos a comemoração de carnaval, não existe uma necessidade de se fazer o feriado, nós pensamos na possibilidade de conversar com o sindicato dos empregados no comércio de Três Nagoas, e já o fizemos, para que na terça-feira e na quarta-feira, o período da manhã, nós tenhamos o comércio funcionando normalmente. Nós tivemos 15 dias de comércio fechado e todos os funcionários receberam seus salários, seus proventos normalmente, como se tivessem trabalhado. Então agora é a proposta que nós vamos fazer ao sindicato dos trabalhadores, para que nós tenhamos dois dias de trabalho normal. Eu acho que quanto mais nós tivermos as lojas abertas por mais tempo, nós devemos ter menos aglomerações, o comércio estando aberto, as pessoas não vão se aglomerar também em festas, em comemorações domiciliares. Para essa empresária, é momento de aquecer as vendas no comércio local. Eu acho que tem que ser como um dia útil, já que não vai ter o carnaval, não vai ter festa devido à pandemia, e todo o comércio aqui de Três Lagos está seguindo as regras, as diretrizes de álcool em gel, máscara. Eu acho que sim, tem que... a gente aqui, o comerciante, necessita disso. Já que o ano passado a gente ficou 15, 20 dias com as lojas fechadas. Eu acho que tem que ser realizado o dia útil, não o ponto... Eu acho que é um... Obrigado.